Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, essa crise toda que está aí, vai ou não vai faltar leite? O leite já chega a 7, 10 reais o litro em alguns locais. Isso no último dia 29, por exemplo, agora, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Então, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do leite no campo acumula um aumento de 15% desde janeiro. Então, o levantamento mostra que em Minas Gerais, por exemplo, o preço médio mensal do leite, spot, subiu 9% de março para abril, em termos reais, chegando a 3,02 reais o litro no último mês. Então, essa valorização de leite no campo ocorre devido à menor oferta, que inclusive intensifica mais a concorrência entre as indústrias de laticínios para assegurar a captação de matéria-prima. A menor produção de leite, por sua vez, é explicada pelos elevados custos de produção e pela diminuição dos investimentos ao longo dos últimos meses, o que reduziu o potencial de recuperação da oferta, mesmo diante do aumento dos preços pagos ao produtor. E também é preciso pontuar que a queda nas importações e o forte crescimento nas exportações em abril também reforçaram a competição entre os laticínios para a captação de matéria-prima. Então, tudo isso, minha gente, elevou não só o preço do leite UHT, chamado leite pasteurizado, o leite em pó e também os derivados. Algumas redes já limitam a caixinha com 12 litros. O valor de referência do leite, por exemplo, no Paraná, teve reajuste de 3,4% em maio, ante abril. A entidade sinalizou que a tendência de elevação nos preços deve seguir nos próximos meses. Então, a perspectiva não é boa para, realmente, o consumidor. A perspectiva não é boa. Então, para julho, vai chegar a casa dos dois dígitos. Em maio, o preço base fechou em R$ 2,29. Ou seja, R$ 0,07 a mais do que o registrado em abril. Já para a projeção de como deve fechar, por exemplo, como fechou, aliás, em junho, com aumento de cerca de R$ 0,30 a mais por litro comparado com o realizado no mês anterior. Então, no parcial de junho, no período que foi de 2 ao dia 15, as maiores altas foram do leite UHT, 16,2, e do leite SPOT, 13,1. Para o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, há meses o setor vem vivendo uma instabilidade sem precedentes na conjuntura brasileira e internacional. Estamos vendo unidades de grandes empresas suspendendo parte das atividades por falta de matéria-prima. E isso é fruto do total desequilíbrio que estamos vivendo. Tivemos problemas climáticos, problemas na oferta, demanda, guerra na Ucrânia, alta da inflação. Então, o fato é que o mundo, ele fala, está virado cabeça para baixo. Esperamos que ao fim desse tsunami possamos ter novamente um horizonte de serenidade. Olha, realmente a situação é preocupante. Eu vou mostrar para vocês aqui, não estou fazendo nenhuma propaganda, mas assim, quando o produto é bom, quando a gente gosta, aqui em casa a gente utiliza diferentes marcas de leite. Eu convivo com meu pai e com a minha mãe aqui, são dois idosos. que usam constantemente. A minha mãe faz tratamento para câncer, inclusive. Mas eu vou demonstrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela, porque é uma grande fábrica, não vou dizer que paralisou, não foi isso. Como muitos vêm falando aí. Mas diminuiu. Diminuiu. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Então está aí, está aí a notícia, lá do Conto e Rural. A unidade do Piraca em Juba reduz atividades por falta de leite. Está aqui dia 22 de junho, notícia recente. E aqui a gente já vem notando isso. Por exemplo, o Piraca em Juba da última vez, eu não vou citar a rede, para não fazer propaganda. Estava 5,89. Acho que agora está 6,29. Aliás, 4,99. 4,99 há bastante tempo. Depois 5,89, se eu não me engano, e 6,29 agora. Então os laticínios de Bela Vista, que é Piraca em Juba, informou no dia 22 que reduziu temporariamente parte das atividades em sua unidade em Carazinho, Rio Grande do Sul. A partir, isso foi a partir do dia 20 agora, do mês passado. A redução foi devido à falta de matéria-prima, o leite em todo o Estado. As áreas afetadas com a paralisação foi a produção do leite UHT, o creme de leite, o ácido acolatado e o leite condensado. A produção de soro desmineralizado permanecerá padrão. Então a empresa tranquiliza os produtores e afirmou também, agora há poucos dias atrás, que a colheita de leite permanecerá regular, assim como as instalações serão mantidas. Eles falam aqui, continuaríamos coletando leite em todos os produtores da região sem interrupção e todo o leite captado será destinado à unidade, a unidade, perdão, de nova ramada no Rio Grande do Sul. Em 2019, o Laticínio de Bela Vista assumiu a unidade de Carazinho, que pertencia a Nestlé. Então está aqui, o negócio realmente, tem outra notícia aqui, espera carregar, menor oferta na indústria, limita a venda de leite nos mercados. Então a queda da produção, dificuldade também na importação, estão com menor disponibilidade, as empresas adotam estratégias para desestimular o consumo e frear o aumento de preços que já ocorre. Nesse mercado aqui, venda limitada a 5 caixas por cliente, aqui algumas redes no Rio já tem também limitações, limitações e vamos ver como é que isso vai se proceder aí. Eles alegam que o preço está defasado, o preço anda defasado, da parte do preço do leite OHT, que acompanhou o percentual de inflação, enquanto que o queijo mussarela e o leite em pote tiveram alta de 5%. Então, o produtor alega uma margem muito apertada, muito apertada, então é que eles não conseguem mais sustentar isso daí sem passar esses custos para o consumidor. Então aqui tem uma entrevista também lá com com o presidente da Associação Gaúcha de supermercados para ver o que vai acontecer, porque essa limitação por parte das indústrias para cumprir os pedidos. Aí ele fala aqui, até não há risco de faltar, mas alguns fornecedores segura as entregas, porque os estoques estão menores. Então, justamente para refrear o consumo, já que a única forma de baixar o preço do leite é cair no seu consumo. Então, o setor supermercadista está cumprindo o seu papel vendendo em geral o preço abaixo do preço de custo em muitas lojas. Então, é isso aí. É isso aí. Inclusive ele fala qual o percentual do reajuste do preço do leite ao consumidor este ano. ele fala mais ou menos cerca de 40%. Então, ele fala aqui para utilizar o leite em pó para ter o melhor rendimento, que é uma das alternativas. Mas peço perdão, o leite em pó também está bem está bem puxado. O senhor presidente aqui do Agas, o Antônio, mas também está bem puxado. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana, aquele joinha, quem puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição. Você está no Ciência e Meio Ambiente, conteúdo com qualidade, veracidade, seguindo a verdadeira metodologia científica séria, vocês só encontram aqui, no Ciência e Meio Ambiente, e no meu outro canal, que o link já está na descrição, o alerta do tempo. Tudo a respeito de frentes frias, e alertas aí na parte meteorológica, vocês encontram lá. Certo? Dá uma força, se inscreva aí. Um forte abraço. Tamo junto. Fui.